Nós recebemos, gente, essas imagens que você vai ver aí na tela de uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Grama, aqui em Juiz de Fora. Olha só o que acontece, gente. Você tá vendo ali uma pessoa que chega perto das outras que estavam paradas ali e ela atira, viu? Nesse vídeo é possível ver o momento em que o suspeito chega atirando contra a vítima. Ele dispara, olha só, você tá vendo mais uma vez as imagens do bairro Grama, ele dispara várias vezes na direção da vítima, né? A polícia militar, ela confirmou que esse caso foi registrado, mas ainda não passou as informações. Aí, de novo, olha só, você tá vendo esse rapaz do capu vermelho, aparentemente ele seria o alvo do suspeito, que chega perto desse grupo, tinham três pessoas ali paradas. Ele chega perto e já atira, gente, um tiro a queima-roupa. Isso aconteceu nesse final de semana no bairro Grama, aqui em Juiz de Fora. A polícia militar confirmou que teve essa ocorrência, mas ainda não passou pra nossa equipe mais detalhes em relação a isso. Nós estamos esperando o pessoal da polícia pra poder orientar a gente em relação a isso. A população quer entender o que tá acontecendo nessa situação. Dá mais um caso desse, gente. As pessoas na rua, você tá vendo ali, né? E o outro chega assim, pertinho da vítima ali, a queima-roupa e atira nessa situação. Vamos atualizando vocês. A qualquer momento a gente volta, né? Olha as suas imagens. Isso é impressionante, gente. Você tá vendo ali a vítima de capuz vermelho, ela tá parada. Quando chega o suspeito bem perto dela e atira, né? A gente percebe que o tiro ali seria, né, mais ou menos na direção da cabeça da vítima. Você imagina a gravidade disso, isso acontecendo em plena rua, gente. Olha só a gravidade dessa situação. A gente tá aguardando o posicionamento da polícia militar. Você tá acompanhando ali as imagens mais uma vez que estão, né, sendo repetidas. Olha só, as informações, né? Olha isso, gente. Eu tô impressionado de ver, chocado de ver essa situação. Uma pessoa parada ali, a outra chega, né? A outra chega ali atirando na cabeça dela e a gente tá aguardando as informações da polícia militar. Então, a qualquer instante a gente pode, assim que a gente conseguir, né, atualização, as informações desse caso com a polícia militar, a gente entra aqui atualizando vocês, né? É um tipo de coisa que assusta todo mundo. Eu fiquei assustado só de ver pelas imagens. Imagina quem tava ali por perto que presencia uma brutalidade dessa, uma violência descabida como essa que nós mostramos aqui.